Música É meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Começa agora mais um vídeo para a gente dar ênfase e expor os principais assuntos do noticiário esportivo do Vasco da Gama. Porque aqui é sem lacração e sem passação de pano. Enquanto por aí notícias fake, a gente vai passar a realidade aqui de como que se encontra o Vasco da Gama nesse momento. E principalmente essa situação lá da 777 Parties nos Estados Unidos que está atingindo a Vasco SAF. Olha, escândalos e mais escândalos. Nessa manhã a gente teve aí atualizações e a gente vai acompanhar tintim por tintim do que está acontecendo lá em Nova York. Para a gente expor essa empresa desgraçada. E o seguinte, a gente vai falar muito sobre esses escândalos. E cara, tem gente ainda falando que Felipe Coutinho veio para o Vasco. Vamos falar muito aí sobre a situação do Brasileirão. Porque está confirmado, teremos paralisação. Uma reviravolta aí total. E a gente vai falar aqui sobre o treinador, o Álvaro Pacheco. Então, por favor, coloquem plena atenção no assunto. Porque essa situação da 771 é muito, mas muito grave. Perfeito? Peço a você, está descontente. Você que não aceita esse Vasco de Conte, de Fadas, de Lolota. Para você se inscrever aqui no nosso canal, para que a gente possa ter voz ativa. Para a gente expulsar esses vagabundos de dentro do nosso clube. Vamos começar aqui com um assunto que não estava nem na pauta, mas que a gente precisa se alientar. Hoje o Vasco da Gama faz o quinto jogo do basquete, né? Às 20 horas contra o Baú. O Vasco da Gama está 2x2, então sorte aí para o Vasco da Gama no basquete. Um belo trabalho ali das pessoas que estão por detrás do basquete nesse retorno. O Vasco do Enceno hoje chega ali nas semifinais do Campeonato Brasileiro. Sobre a situação da paralisação, né? O presidente da CBF está num congresso lá em Bangkok, lá na Tailândia, e deu essa declaração aqui hoje, tá pessoal? A gente coloca para você, torcedor do Vasco, né? O presidente da CBF disse o seguinte, que vai acatar clubes sobre paralisação. Temos um calendário difícil e a paralisação pode tornar tudo ainda mais viável, tá? Mas vai paralisar o campeonato, certo? A CBF afirmou que até o dia 27 de maio essa paralisação vai acontecer, tá? O Edinaldo, o Edinaldo, né, que está lá em Bangkok. Então, confirmado aí o campeonato vai parar. O campeonato vai parar. E tem que ser assim, né? Eu quero saber de você, torcedor do Vasco, você acha que era para paralisar ou não? Eu acho que tem que paralisar. A gente começou o campeonato junto, tem que terminar junto. Bom, e aí o que que acontece? Esse jogo do Vasco contra o Flamengo, ele pode e tem grandes chances aí de não acontecer no sábado e essa rodada ser remarcada. A gente deve ficar ali pelo menos duas semanas sem futebol no campeonato brasileiro. Isso faria com que o treinador Álvaro Pacheco, né, que essa semana ele não venha ainda para o Brasil, pudesse desembarcar aqui e conhecer os jogadores também e seria muito melhor. Ô, Laureano, como que está essa situação aí do Álvaro Pacheco, né? Ainda existem alguns pontos de indefinição, porque existe a data de anúncio, né? Ainda está indefinido, porque o treinador viajou para o norte de Portugal. Ele está na grade ali de programação da equipe do Vitória, que vai enfrentar o Aroca, né, no sábado, lá no campeonato português, né? E há uma divergência ali com relação à formação da equipe, né? Do corpo técnico dele. Então isso deve ser definido aí nos próximos dias. Agora, o que eu fiquei preocupado com essa situação do Álvaro Pacheco é porque ontem surgiu uma notícia que o Vitória de Guimarães colocou 1 milhão de euros, ou seja, 5 milhões de reais, para poder simplesmente liberar o treinador. E a gente já viu aí a 771, quando tem que botar dinheiro, quantos exemplos que a gente teve aí nesses 19 meses de SAF, de negócio que estava fechado, e quando tinha que botar dinheiro, chegava jogador, não vinha para o Vasco, chegava treinador, não vinha para o Vasco. Então, isso me preocupou, de certo modo, mas a tendência é que ele venha a ser treinador do Vasco. Bom, agora a gente vai falar sobre essa situação da 771, né? Porque tem muita gente aí mentindo, está mentindo para você, mentindo, não tem porra nenhuma com o Felipe Coutinho, mentindo para você, torcedor do Vasco. E vai chegar agosto, aqui, vai chegar julho, dia 10, o Coutinho não vai vir, vai chegar agosto, o Coutinho não vai vir, e vai chegar setembro, o Coutinho não vai vir. Como não veio o Paulinho para o Vasco, que era mais fácil de ele escrever, né? E como não veio o Alain, que foi parar lá no Botafogo, tá? Então, esses dois jogadores eram muito mais fáceis de trazer do que o Coutinho, porque eram jogadores que estavam em final de contrato, certo? Ah, Rauliano, mas tem a vontade do Felipe Coutinho? Beleza, acredito na vontade dele de vestir a camisa do Vasco, mas tem que casar, faz-me rir. E o Vasco hoje, infelizmente, essa empresa está com os bens bloqueados nos Estados Unidos. Então, uma pessoa que fala que Felipe Coutinho vem para o Vasco, essa pessoa tem que ser presa, tem que ser presa, e está ajudando a botar merda aí no Vasco. Mas é o seguinte, a intenção aqui não é nem falar de Felipe Coutinho, a intenção aqui é a gente expor as encanhas aqui da 777, porque novos escândalos surgiram e veio do New York Times e a gente vai colocar aqui ontem o Estadão colocou novamente, novamente, pobres aqui, atualizações aqui, sobre a 777 lá em Maia. Então, vamos colocar aqui para a galera poder ver. Aquela situação, a 777 está respondendo ali 17 processos na Suprema Corte de Nova York. E, além disso, ela responde um processo por fraude. A gente estava achando que esse processo era na casa de 350 milhões. Ontem, a promotora da Suprema Corte de Nova York já fala de suspeita de fraude de 600 milhões na tentativa frustrada de comprar o clube inglês. Então, aquela situação que era de 350 não é 350, são 600 milhões segundo a promotoria lá da cidade de Nova York. E aí é aquela situação. A gente toma conhecimento aqui que nos autos, no processo, eles dizem o seguinte, agora um dos credores da 777 está acusando a firma e seu principal apoiador de executar uma fraude de nove dígitos, pessoal. uma fraude de nove dígitos, milhões, em um ciclo aparentemente interminável. Olha o que está no processo de roubar, aqui, de roubar Pedro para pagar Paulo. Então, a justiça norte-americana está falando de roubar Pedro para pagar Paulo. E vagabundo, vagabundo, pilanca, pilanca, está dizendo que Filipe Coutinho vem para o Vasco da Gama, irmão. Certo? Eu estou muito, eu quero que chegue o final da janela de setembro para a verdade prevalecer, porque a gente não sabe nem se até lá 777 vai estar no Vasco. Hoje, né, ninguém responde pela 777 partes aqui no Brasil mais, gente, tá? Ninguém responde mais, porque o Jorge do Estíbulo Pásco foi afastado do corpo, da administração da empresa, certo? E aqui, tá? Vocês veem como que essa empresa está quebrada, fodida, tá? Só para terminar aqui, ó, é, ontem a gente tomou conhecimento de onde que vem o dinheiro da 771 lá no Paraíso Fiscal. Olha que loucura, enquanto a Landhall afirma que a 777 foi financiada por um ciclo interminável de empréstimo, um relatório da Semufor de novembro sugere que a fonte dos seus fundos poderia estar na Bermuda, lá no Triângulo da Bermuda, onde ficam tais, tais mania, tais mania, então, cara, onde, a unidade de resseguro da 777 está baseada, ou seja, a 777, né, com a base de seguro dela no Paraíso Fiscal, né, de acordo com a Semafor, a 777 usou fundos de consumidores, dinheiro, né, de pessoas que investiam na empresa, né, na sua unidade de resseguro, a 777 é, para financiar investimentos em futebol e companhias aéreas, tá, e aqui fala também que o escândalo da 777, tá, pode repercutir também na indústria de seguros, gente, é uma loucura o que está acontecendo, a situação é muito grave, muito grave, a gente está expondo tudo aqui, essa empresa está quebrando, está falindo, impede a documentação dos novos integrantes aí que estão operando a empresa e está desse jeito, então a gente está vendo que provavelmente essa situação vai acabar numa batalha judicial muito forte, essa é a verdade, desculpa se eu não estou te agradando, falando que Coutinho não vem, mas vou fazer o que? compromisso é compromisso com você, torcedor do Vasco, se inscrevam no nosso canal, Vasco neles e a verdade prevalecerá, valeu!